Pois é senhores, eu tava jogando o FIFA 19 aqui no meu PS3, brincando né, um pouquinho e tava com a dúvida se o FIFA 20, que será lançado agora em setembro também seria lançado pra antiga geração PS3 e Xbox 360, já que o 19 foi lançado aí resolvi vir aqui no Google né, vamos pesquisar aqui FIFA 20 Plataformas aqui no Google ele já mostra pra gente, será lançado pra PC, pra Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch então nada de antiga geração de FIFA 20 eu vou fazer o que? como vocês devem saber, o PS19 já não foi lançado pra PS3 quando eu falo PS3, eu tô falando PS3 e Xbox 360 o último PS que a gente tem é o 18 e o FIFA 19 sim, foi lançado, apesar de muito capado, foi lançado sim pra PS3 mas, ao que tudo parece aqui, todas as pesquisas que eu fiz, nada indica uma versão de FIFA 20 é triste, mas pelo que parece o FIFA 19 deve ser o último game grande, por assim dizer, do PS3 e Xbox 360 isso é um caminho natural galera, é triste mesmo, mas é um caminho natural das empresas o PS4 e Xbox One, nesse ano de 2019, em novembro, vão fazer 6 anos de vida e o PS5 aí já tá chegando então é natural as empresas irem migrando se elas tiverem muitas vendas, na antiga geração, elas vão se mantendo ali ainda mas provavelmente esse FIFA 19, né, esse FIFA 19 teve poucas vendas no PS3 e Xbox 360 e por isso, capaz que a empresa decidiu não lançar mais é triste pra quem não pode ter uma geração PS4 aí um Xbox One, não pode ter e gosta de um FIFA ali infelizmente pra poder jogar os mais recentes, né tem que migrar pra nova geração não posso nem chamar de nova geração mais já que ela já tem 6 anos é verdade pra geração atual melhor assim a versão 19 mesmo só teve praticamente a atualização de elenco só isso, não tem mudança nenhuma então, deve ser por isso que as vendas foram muito baixas aí no PS3 vale lembrar que países de terceiro mundo, galera o pessoal usa muito ainda PS3, até PS2 ainda hoje nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo isso é impensável, galera assim que lançou a nova geração a galera já vai migrando geralmente é assim mas os países em desenvolvimento isso é diferente é, ué então é isso, pessoal infelizmente, sem FIFA, 20 pro PS3 o que você achou aí? você não faz falta? ou você gosta de um FIFA ali no PS3? comenta aqui embaixo, ok? então é isso um forte abraço e até a próxima tchau 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 tchau